Amiga, amigo ouvinte, que você, fiel ao chamado de Jesus, tenha seus dias repletos de alegria e de felicidade. Mateus, em seu Evangelho, no capítulo 13, versículos de 47 a 53, conclui a sua coletânea de sete parábolas de Jesus com uma parábola alusiva ao juízo final. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede lançada ao mar e que pegou peixes de todo tipo. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia e recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. E quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Esta curta parábola refere-se ao juízo final, conforme a própria explicação que a segue. Há bastante semelhança com a parábola do trigo e do joio, com sua explicação apresentada logo no início desta coletânea de parábolas. Os pescadores que separam os bons dos maus certamente não são os discípulos e evangelizadores, mas os anjos, no fim do mundo, sob o critério de Deus. Esta parábola é exclusiva do evangelista Mateus e a expressão choro e ranger de dentes que Mateus usa é uma característica sua, aparecendo em seis outras narrativas, bem no espírito do Deus discriminativo, vingativo e violento do Antigo Testamento. Trata-se de uma característica da escatologia apocalíptica do judaísmo, segundo a qual, no fim dos tempos, se daria o juízo final, com a separação entre os justos e os maus, e a condenação destes últimos, com a glória final de Israel. Esta divisão entre justos e maus, herdeira do Antigo Testamento e reproduzida por Mateus, comumente induz ao erro de se julgar e condenar as pessoas, o que é feito a partir de critérios subjetivos e pessoais. Tal divisão é decorrente da reivindicação de povo eleito, do judaísmo, e foi descartada e superada por Jesus. Nela e na condenação dela decorrente, se expressa um ato cruel que destoa com a prática misericordiosa e amorosa de Jesus. A misericórdia de Deus é universal e perene para com todos. Deus cria por amor e com amor sustenta sua criação, atraindo-a a si e glorificando-a. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Frei Carlos Souza. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Uma jovem da Galileia, viu e ouviu. E perguntou Nenhuma catequese sobre a mãe de Jesus deve esquecer que Maria perguntava e queria saber. Ela era catequista. Ouça Uma Jovem da Galileia, a nova música de Padre Zezinho, nas plataformas digitais.